Música No dia em que é celebrado o Dia do Agricultor, a Prefeitura de Angra promoveu uma ação comemorativa na sede da Secretaria de Agricultura que fica na Japoíba, com café da manhã para os produtores, prestação de serviços e homenagens. Nós temos cerca de 350 famílias que vivem diretamente da terra na nossa cidade. Então hoje é um dia em que nós vamos ter ações com a Leão 13, que está aqui presente, para tirar a segunda via de documentos, para poder estar fazendo agendamento de casamentos. Enfim, é um dia festivo. Após três anos sem que nós pudéssemos aqui estar, devido à Covid, nós estamos retomando esse diálogo com o campo. O secretário executivo de Agricultura do município falou sobre os investimentos que Angra vem recebendo para fomentar a atividade no município. É um momento ímpar na cidade. Eu acho que a cidade avança muito nesse momento com as atividades para o agricultor. Ontem nós estivemos no Rio buscando recursos junto ao doutor Flávio, que é o secretário de Agricultura do Estado, uma determinação do prefeito Fernando de Jordão para coroar essa semana. E nós saímos de lá com a certeza de que Angra vai ser contemplada com o programa Estradas Agro RJ, que é um programa que visa ajudar as prefeituras na manutenção das estradas vicinais. Aquelas estradas que não têm ainda asfalto, que é da área rural, então o governo do Estado vai ajudar alguns municípios. E Angra foi contemplada, inclusa nesse programa ontem, para coroar a semana do agricultor aqui na cidade. O evento também marca a reinauguração da Secretaria de Agricultura, que recebeu melhorias no espaço. A sede agora leva o nome do ex-vereador Tarcísio dos Reis, que foi um grande contribuinte para a agricultura do município. Amanhã também teve momentos emocionantes, como a entrega da homenagem para a família de Tarcísio dos Reis e para pequenos produtores locais. Os trabalhadores rurais homenageados contaram sobre sua atividade no município. Minha apresentação antigamente aqui era banana. Aí acabou a banana, hoje eu vivo, o salário que eu tenho, que eu sou aposentado, e cuido de umas vaquinhas que eu tenho, tiro um leitinho e um queijo. Não é comercial, mas para nós nós temos. O sindicato de trabalhadores rurais de Angra também marcou presença no evento. A atuação do sindicato rurais, dos trabalhadores, é o seguinte, ele ajuda o trabalhador rural nas terras, a defender a terra deles, documentação do ITR, documentação do INCRA, ligada ao INCRA, e ao Ministério do Trabalho, aposentadoria dos trabalhadores rurais, e demais que a gente puder ajudar o trabalhador rural. A gente tem que estar sempre apto ao trabalhador rural. O sindicato rural aqui em Angra está muito atuante, graças a Deus nós estamos unidos, aqui com todos, trabalhamos juntos aqui, um dando a mão ao outro, e o produtor rural aqui, a gente, graças a Deus, a gente está bem assistido, e eu já tenho 30 anos de planto, a gente faz queijo, a gente tem nossos gadozinhos, a gente faz o queijo, vende o nosso queijinho, uma banana, e aí a gente vai vivendo aqui, nessa maravilha que é Angra, o meu sítio fica na Caputera 2, e a gente vai vivendo aqui nessa maravilha, aqui curtindo, tudo de bom que tem Angra no Reis. Uma das novidades apresentadas no evento é o espaço destinado ao estudo de novas culturas produtivas. Aqui a gente tem a nossa unidade de produção vegetal, nossa unidade demonstrativa, com algumas culturas que podem ser implantadas na cidade, aqui nossos técnicos farão todo o teste de adaptabilidade das culturas vegetais que a gente quer incluir aqui no nosso município. Além disso, nós teremos a estufa e a casa de vegetação, que é o viveiro, onde nós produziremos mudas para distribuição às pessoas. E esse espaço também, ele vai ser disponível para as pessoas que quiserem visitar, como escolas, creches.